Você ouviu o que ele disse, Azor? Eu ouvi, parece que vai ter um apocalipse de alza por aqui, a gente tem que fazer uma base logo, Júlia! É, pois é, ainda bem que ele colocou esse baú aqui com vários itens, mas ó, além da ajuda do Olaf, a gente também precisa de ajuda da galera que tá vendo o vídeo! Verdade, eles tem que deixar o like e se inscrever no canal, né, Julinha? Aham, é isso aí, então galera, deixe o like e se inscreve no canal pra ajudar a gente a sobreviver ao apocalipse de alza malvada aqui no Minecraft, beleza? É, e quem não deixar o like vai derreter o Olafinho, então deixem o like! É, é isso aí, o Olaf vai derreter se vocês não deixarem o like e se inscreverem! Abraço, quidinhos! E aí, galera, tudo bem? Tudo legal? Então, bora começar mais um vídeo no canal! Vamos que vamos, Azor! Vamos que vamos, Júlia! Já vou pegar aqui metade das coisas... Ainda bem que o Olaf já avisou a gente, hein, se não fosse ele, a gente tava lascadinho, hein? Pois é, dá tempo da gente construir a base até ficar de noite Boa, então vamos começar já essa brincadeira aqui pra não perder tempo Olafinho, você vai ajudar a gente, viu? Vai ser por onde, Júlia? Ai, ai, beleza! Tá, vamos começar construindo aonde, hein? Vamos fazer, deixa eu pensar... Aqui, pode ser aqui? Pode! A base pode ser num formato... Ih, mas aqui a gente não vai conseguir trocar o chão Verdade! Não, aqui tá bom, vai, a gente faz no chão de pé Pode ser! Vamos fazer um formato diferente, vamos fazer um formato de L De L? É Por que de L? De Olaf Você sabe que Olaf começa com U, né? Eu tô brincando, né? Eu acho que já sei porque você botou o formato de L Sei lá, pra fazer um formato diferente De Leusa De Leusa? De Leusa Leusa é ótimo Nossa, mas que L que é esse aqui? Ah, legal Calma! Ah, tá! Aí, ó A gente só não tem picareta, né, Olaf? O Olaf não deu Ih, opa O, 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 o rasor acho que foi meio torto Pera, onde que vai ser a porta, Júlia? É, eu também não sei E a gente não tem picareta, mano A gente não pode ficar botando bloco no lugar errado assim, não Se você desejar bastante Aparece uma Aparece Tá, então eu vou desejar aqui Deseja então, Júlia Vai, vai, deseja aí Nossa, eu quero muito uma picareta Quero muito uma picareta Quero muito uma picareta Desejei Será que vai ser atendida? Calma aí, calma aí Vamos lá, mentaliza aí Eu quero muito uma picareta Vai Aí! Olha lá Conseguimos A entrada vai ser aqui, então Por que você tá quebrando? Por que você tá quebrando? Então, eu acho que tá torto Calma aí Tá me dando toque Sabe fazer nada sem ter toque, viu? Meu Deus do céu O negócio quase pronto já aqui, ó Até parece É Um, dois, três Aí, ó Pronto, tá vendo? Era só arrumar isso Ah, valeu Por ter me deixado de fora Vou fazer a portinha aqui, ó Valeu Por ter me deixado de fora Vai, tá muito baixo isso aqui Eu vou subir mais essas paredes Tá, enquanto isso Eu vou ali pegar então a madeira Pra gente fazer uma porta, tá bom? Beleza Olá, Fih Vem comigo Eu tive uma ideia aqui Pra gente tentar Dar um jeito na Elza A gente pode fazer uma Armadilha O que você acha? Uma armadilha? É, colocar uma armadilha Na nossa base Hum, boa ideia, hein? Eu já sei até como Que a gente vai fazer Pega a madeira aí Tá, vou pegar bastante então Você precisa de mais ou menos quantas? Ah, pega o suficiente aqui Pra fazer a porta Só acho que precisa disso, ó Tá, e deixa eu te falar uma coisa Eu percebi que a gente ganhou minas Pra colocar por aí também É bom a gente colocar afastado, hein, Júlia Que da última vez que a gente usou Não deu muito certo É, não, com certeza Vai ser afastado mesmo Calma aí Agora vamos lançar aqui agora Uma craft table E uma portinha Bonita Tá, vai Tô quase Terminando aqui Aí a gente Tive uma ideia, Júlia Sabe o que eu vou fazer também? Ah Eu vou fazer também uma Pera lá, chega um pouquinho pra lá Vou fazer uma porta de emergência também, ó Vai ser uma aqui Uma porta de emergência? É, que vai que a gente precisa, né? Fazer aqui, ó É É uma boa, verdade Pronto Pera aí que eu acho que eu fiz errado de novo O que que você tá... Tá arrumando Tá arrumando Ah Tá corto Tá, então enquanto isso eu vou fazer uma escada pra subir lá pro segundo andar, viu? Aí, ó Menino indecisa, gente Menino indecisa ela Isso, faz a escada aí A Júlia só me bota com curada Essa porta daqui E aí, ó Você vai ver, você vai ver Se liga A gente coloca um jeito da... Aqui a gente enche tudo de espinho Aí quando elas vierem pra cá Pera, vai ser dentro daqui Aqui dentro mesmo? Não, não Do lado de fora mesmo Ah, então tá Cadê? Tá Calma aí Beleza Beleza Tampa tudo aí bonitinho Tampei Olha lá, a finta ali embaixo Tá Ó, o que eu pensei foi em colocar Ah... Aqui, ó Pera, deixa eu deixar que eu vou te ajudar Os espinhos Aqui Aí a gente tem que dar um jeito de chamar elas pra cá Aí o que a gente faz? Calma aí, deixa eu até botar mais assim Isso, vamos botar mais Assim tá bom Pra não exagerar Ó, aí a gente pega e faz uma janelinha aqui Pra poder bater nelas É, não E também pra elas virem... Tipo, nos virem nessa direção, entendeu? Ah, tá Então pera Vou ter que quebrar isso daqui então Isso é uma porta de emergência? É, uma de emergência e outra é de não emergência É só fazer dois buraquinhos aqui Aí quando elas virem, elas vão ver a gente e vão vir pra cá, entendeu? Pera, eu tinha botado uma porta dupla aqui Cadê a porta dupla? Eu quebrei Por quê? Eu tava torto Meu Deus Tava torto Ah Ah, jura Tava tão bonitinha a porta dupla Tá Ó, é o seguinte Ah Acho que... Deixa eu ver O que que dá mais pra gente fazer aqui? Deixa eu colocar Pra dar uma decoradinha Acho que eu tenho uma ideia E vamos colocar as minas longe, né? É, isso que eu... Pera Deixa o Olaf aqui, que ele é meio burrinho Quer dizer Olaf, você é muito fofinho, tá bom? Fica aqui esperando Vamos lá, Julia Vamos botar as minas agora tudo longe Você deixou ele aqui dentro? Deixei Ah Ó, vou botar a mina já aqui Ah, sim Que aí se ela passar por aqui, ela já era Doar de fora Um, dois, três Toma Um, dois, três Toma Um, dois, três Toma Bota a distância de três, tá? Do quê? Da... Das minas Ah, das minas Isso Tá, e coloca longe da nossa... Aqui Aqui Beleza Tá bem? Dois, três Beleza, galera Vamos proteger tudo aqui, hein? Tá ficando tudo protegido aqui já, Julia Pode deixar que eu tô cuidando aqui Vou deixar isso aqui cheio de mina Tá Beleza Ah, legal Bota de três Ela tá botando de um Agora meu toque que agradece De qualquer jeito Então tá Ficou Ficou bom Eu coloquei aleatório Aí Cuidado pra não pisar também, cabeça de vento É Eu ia falar pra você isso, né? Ó, pra começar Eu sou muito cuidadoso Nunca me lasco Então você não mexe comigo, não Tá, ó Vamos Eu acho que tá pronto Mas vamos dar uma olhada aqui dentro Sabe o que eu pensei? Vamos esperar Pera aí Tá, agora Tá muito ruim de entrar nessa porta, hein? Tá difícil entrar Por que? Aqui Eu vou pensar aqui Você tá falando da de emergência? É, da de emergência E tá, porque a de emergência é pra usar só em emergência, né? Já sei, vou botar o slide na frente Ah, vou botar o slide na frente Pronto Você sabia que a de emergência é só em emergência? Ah, é? É Não é pra ficar usando assim Por isso que tá ruim Tá, vem cá Eu vou tampar Pra eles não verem a gente ainda, hein? E agora a gente tem que esperar ficar de noite, beleza? Beleza Enquanto estão, vou colocando aqui uma escadinha Aonde que você vai botar a escada? Aqui, ó Pra não ficar Ah, ela já arrumou Eu botei slab Oxi Oxi, deixa meu slab aí Rapá Tá reclamando aí Olha como ele é do contra É, fica reclamando aí Agora gostei, hein? Ficou chique, gostou? Agora ficou chique Aí, ó E aí, vamos colocar ali então, Julinha? Tá, vamos que vamos, então Ó, vou fazer aqui então mais umas Teirinhas Pronto Tá de noite Nossa, tá Vou botar o alavinho pra me seguir de novo O O O O rasor O que foi? Pera que eu tô terminando De decorar um negócio aqui Elas tão ali fora, rasura Ah, para de mentira Nem deu tempo ainda Nem deu tempo ainda Eu tô te falando Ó, eu tô te falando Olha isso Você tá me zoando Será que elas vão me ver por aqui? Julinha, olha aqui Olha o que a gente tem agora Ah, rasura Elas não me viram A gente tem um sofá, olha Isso é um sofá É Você tá preocupado em fazer um sofá Ao invés de olhar pela janela Deixa eu ver, pera Ah, já chegou? Já chegou Julinha Pois é Algumas já passaram Por que você tá quebrando aí? Eu tô quebrando pra ver se elas Vem a gente Você é doida? Não, calma Então deixa eu chamar elas por aqui Ih O que? Ah, não Ai, não Eita O que foi isso? Eita O que foi isso? Cuidado 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 Olha lá Olha lá Olha lá minha armadilha dando certo Ficou bom? Ficou bom? Olha aí, ó Nossa, tem um monte explodindo lá fora, Julia Elas tão vindo direto pra cá, ó Nessa direção Que boa, boa, boa Elas tão ficando doidas aqui, ó Nossa, Julia Eu vou lá de cima Ataca a flecha Você tem... Ah, mesmo Vou de cima Ataca a flecha Fica aí, Olaf Já volto Nossa Nossa, elas tão explodindo tudo Que isso, Julia Todo mundo fica... Elas tão explodindo tudo Caraca Deixa elas virem pra cá, ó Alguém me tá com flecha, hein Olha, como tá dando certo Aí, boa, boa, boa Nossa, essa armadilha foi perfeita Ainda bem que você pensou nessa aí mesmo, hein A próxima vez que eu vou fazer essa Porque também é uma piscina de lava Uma piscina de lava Boa, na próxima A gente pode fazer sim Beleza Deixa a galera deixar muito like nesse vídeo Então aí, comenta se eles querem mais uma base Boa Mas ainda tem umas que não vão vir pra esse lado não, eu acho Verdade A gente vai ter que descer, então Pera, eu vou fazer de cobaia Ou atrai elas pra cá Ó, vamos ver se elas... Caraca, Julia Caraca, tem muita Elza aqui Pois é Nossa, ela tá me batendo muito Ó, aqui tem umas... Eu tô tacando flecha Aí, fica tacando flecha ali de cima Que eu tô batendo espadada aqui debaixo Elas vão receber muito dano agora Boa Aí, tá acabando com elas, tá acabando com elas Isso, isso, continua Boa Vai, 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 vai Isso, isso Tô acabando só com as armadilhas Mas pelo menos a gente vai se ligar de alguma Aí, Julinha Deixa eu ver como é que tá aqui fora Tá, agora vamos ver ali Meu Deus, tem muito Nossa, quanta flecha que eu vou catar isso aqui Ah, não Julia Júlia 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 Aí, me salva Me dá, eu tô tacando flecha, Azul Mas assim não dá Ai, 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 ai Coatada atrás de mim E vai na armadilha Vou voltar, vou voltar, vou voltar Voltei pra dentro de casa Voltei pra dentro de casa, não sou bobo Meu Deus, meu Deus Não esquece da passagem Tem esqueleto também A passagem de emergência, Júlia Tá ficando flecha nela Ó, a gente trouxe elas pra cá Vamos trazê-las pra armadilha Meu Deus, quem me tá com flecha Foi você não, né Não, não foi Atrai-las pra armadilha Tá, tô aqui na armadilha Deixa eu acertar a flecha na mina Aí, trouxe pra armadilha, Júlia Trouxe pra armadilha Deu certo A flecha Trouxe, boa Trouxe, vai, tira de cima É isso Vou ficar batendo aqui de baixo Boa Nossa, tá me batendo muito elas Aí Nossa, vai, vai Falta pouco, falta pouco Falta pouquinho, Julinha Vai, arrasou Foi? Mentira, acabou? Eu acho que acabou Eu acho que acabou Acabou na arrasou Nossa Traz ela aqui pra TNT aqui, ó Pra bomba Eu, hein Eu vou entrar na passagem secreta Ver se elas me veem por aqui Eita, olha Olha a nossa base aberta Azor, entra aqui na base Nossa Calma, tô chegando, tô chegando Cuidado pra elas não entrar Aí, boa Aí elas vão ver Joga a flecha, então Joga a flecha Você não abriu aí não, né? Abri Você é maluca, velho Eu quero minha espada Será que eu perdi minha espada, mano? Não, fecha a Daniela, ó Ó, Azor, eu perdi minha espada Vou ter que bater com picareta Não, 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 não Vamos lá resgatar sua espada Espada da Júlia Eu não achei Ué, não tá ali não, Júlia É, então Nossa, quanta elça atrás de você? Vem cá Traz elas pra armadilha, Azor Pronto, tô chegando elas na armadilha Fecha a porta Nossa, do que fora ainda? Azor Vou entrar pra ela Você atrai ela pras armadilhas E sai correndo pro outro canto Não adianta nada Pronto, trouxe ela de novo Trouxe ela de novo Aí, ó Bate nela, bate nela Tô batendo Vamos ver Eu vou deitar de lá de cima Calma aí Ah, achei minha espada Tá tudo morrendo, tá tudo morrendo Tá lá em cima? Minha espada tava aqui caída no chão em cima Ai, meu Deus do céu, né? Aí, ó Acho que acabou, hein Aí, tem mais uma Com essa Toma essa Toma essa, sua perosa Já foi Acabou Acho que agora a gente conseguiu Nossa, tem mais aqui fora Tem mais aqui fora Ah, mas agora tá de boa Agora tá tranquila, tá suave Calma, toma essa Sai de mim, Azor Ai, tem mais Júlia Júlia Deixa eu aqui, me ajuda Elas são fortes Eu vou Nossa Eu já falei Traz elas pra armadilha, Azor Eu fiz uma outra armadilha pra elas ali Você não viu, não? Levei todo mundo pra TNT ali Pra mina Ah Pra mina Você acha que eu sou bobo? Você acha que eu sou bobo? Não resolve Aí, mais duas, hein Ah, eu não consigo entrar Não deixa Vamos ver Aí, ó Mano, eu pisei numa mina É sério? Ela tava escondida ali Aqui, ó Muito bom Aí, ó Isso, fica aí Foca nelas aqui Vamos conseguir Isso, isso, isso Acabou? Tá, vê Tem mais uma aqui Agora soma, agora quero ver Ah, já é fora Joga ela lá É Eita, tem duas Eita Erro de cálculos Erro de cálculos Vai, vai A gente consegue Joga ela lá, joga ela lá Joga ela lá Morreu, mano Boa Última Uma maçãzinha Segura ela Eita, tinha outra lá, hein Acho que tem outra, né Aí, boa Ou deve ter sido outro mob Será que foi? Agora acho que acabou, Júlia Ali, ó Aqui A última Essa daí é a última Não, essa não é possível Que não seja a última Olha a mina aqui, ó Vou até botar a mina no pé dela Aqui, ó Razor Faz ela passar aqui Eu falo Faz ela passar aqui, o Razor O Razor cai na própria mina Olha lá Isso é excesso de inteligência Já era Isso é excesso de inteligência, tá? Excesso, sim Excesso de inteligência Bom, galera Conseguimos e eliminamos Todas as Elças Graças ao nosso amigo Olaf, né Razor? Verdade Ainda bem que ela avisou a gente, né Julinha? Agora conhecemos É isso aí Então deixa o like Se inscreve Ativa o sininho E é isso Dá tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Galera Gente, agora que o vídeo acabou Eu queria falar pra vocês A gente tem um desses outros dois Também tá aparecendo agora Aqui na tela Esses vídeos estão muito legais E se você não for inscrito ainda no canal Já se inscreve aí Pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Valeu Vamos lá.